Diretor-Geral do Ministério do Transporte e da Comunicação, Gaspar de Arauzo Rató Leiracné, relaciona o despacho conjunto Ida-Russe do Ministério do Transporte e da Comunicação ao Ministério do Interior, Bando Circulação Carreta Contector, no Carreta Sira-NB, Tama-Russe Fronteira. Banjira contra as regras, Sira e a despacho Ida-Russe, Governo se for sanção de multa do dólar americano rito nulo em Lima. Banjira contra as regras, Sira e a despacho Ida-Russe, Sira e a despacho Ida-Russe, e depois quando as horas permitem, nós estamos. Mas o distrito lá é normal, só de lá é que há limitação. Para o despacho Ida-Russe, saímos só sanção. Se a cumprir, a cumprir, a obreza para o despacho Ida-Russe, se reta sanção, baseado no artigo 10 do Código de Estrada. A multa, a me fora, a infração máxima é 75 dólares. Diretor do Departamento Trânsito Segurança Roda Viária, Superintendente João Belo dos Reis Ateten, parte Polícia Trânsito se regulariza para a carreta Sira-NB, Tama-Russe Fronteira. Fronteira Il contipou a carreta Sira-NB, Tama-Russe Fronteira e a despacho Ida-Russe, Então, isso é muito bom. A gente tem um importador, não é? 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 Enquanto... ... ... ... ... ... ... para reenvoar o anulo da proibição de circulação de veículos passados no transporte com tetorceira até a altura de horas. Abraão Amaral, Jacinto Fouca, Zé Amém.